Traders estimam o petróleo a 100 dólares o barril. Será? Bom, meu nome é Nélio Vanderlei e falo do mercado de petróleo do Brasil e do mundo e vamos ver como é que fechou esse mercado no dia de ontem. Fechou dessa forma. Vamos lá. Na Europa fechou a 74 dólares o barril, com alta de 1.79%. Isso, as traders fizeram umas projeções que vocês vão ver lá na frente, eu vou relatar todas. São projeções muito espantosas. Vamos lá. Vamos ver como é que fechou nos Estados Unidos. Fechou assim. Fechou a 72 dólares o barril, com alta também de 1.71%. Isso é muito forte. Isso é no petróleo. Por sorte, ainda bem que a gasolina nos Estados Unidos, ela recuou. Ela caiu 0.3% e na semana ela tem uma queda de 0.71%, o que ajudou os impactos aqui dentro do Brasil. Como também o diesel lá fora teve uma leve alta ontem, 0.03% e fechou acumulado na semana, pelo menos até o dia de ontem, menos 0.40%. Então está ajudando o mercado brasileiro. E o que ajuda mais é o dólar. O dólar ontem teve mais uma queda de 0.30%, 0.29%, fechou a 0.504% e fechou com a queda acumulada na semana de menos 1.40%. Então, esses três fatores aí, gasolina nos Estados Unidos, diesel nos Estados Unidos e o dólar americano caindo. Isso ajuda a conter os preços na paridade aqui no Brasil. Vamos ver o hidratado lá em Paulínia. Fechou em queda também. Fechou abaixo dos R$3,00. Fechou a R$2,96, quase R$2,97. E fechou com a queda acumulada na semana de 2.59%. Então, tendência de queda, a safra começa, a queda nas vendas está muito forte na ponta, nos postos de gasolina. Então, tem excedente de produto e com excedente não tem compra. Não tendo compra, o preço cai. Isso é a lei da oferta e da procura. Vamos ver como é que está o pregão. Como é que abriu agora, hoje pela manhã? Abriu assim, lá na Europa ele está 0,0, está 0,14. Nos Estados Unidos está 0,07. Então, positivo, mas 0,0. E a gasolina nos Estados Unidos e o óleo nos Estados Unidos também caem. Cai aí 0,28 na gasolina e 0,40 no diesel, seguindo a mesma projeção do dia anterior. Vamos ver a arbitragem que Geraldo Luciano nos passa. Como é que fechou isso no dia de ontem, tá? Isso não conta com a abertura de hoje de manhã. Fechou assim, fechou a menos R$0,01 no diesel, então está neutra. E a gasolina, menos R$0,04, então assim, quase R$0,05. Isso aí está fechada, mas ela está bem discreta, sem alteração aqui no mercado interno. Então, o etanol hidratado, lá em Paulinha, esse aí é o preço com PIS e COFINS e mais frete de Paulinha. Isso aí está com... você vê que tem queda. Saiu de R$3,15 para R$3,03. Essa é a projeção de queda aí. Já tem R$0,12 de queda nesses últimos dias aí. E esse gráfico representa bem essa queda. Você vê que ele estava em alta, depois ele lateralizou e agora começa a buscar um novo patamar de redução de preço. Vamos ver onde é que ele vai parar, onde é que ele vai buscar. Bom, hoje é quarta-feira e como é quarta-feira vai sair os estoques americanos. Veja aí que o estoque lá nos Estados Unidos, semana passada, ele superou a previsão. A previsão era de R$2.000 e terminou que ele caiu R$5.000. Já a previsão para hoje será de R$3.290. Será que vai ser mais baixa do que a previsão? Se for, é uma sensação que está o petróleo caindo, muito consumo aumentando. Bom, as notícias de hoje, as trades estimam que o petróleo ficará a R$100 o barril. Isso aí é uma reportagem do Financial Times e o que ele fala é o seguinte. Os preços do petróleo podem alcançar a marca de R$100 o barril, de acordo com a análise dos principais trades. Quem são? É a Grincor, a Vittol, a Trafigura e o Goldman Sachs. Então, o que eles alegam? Que já superou R$73 e que, segundo essa situação, no início do século o petróleo era R$10 o barril. Chegou aí em 2008 a R$100 o barril. Então, ele vê que essa crescente é uma possibilidade. E que o grosso disso aí vai acontecer lá entre 2025 e 2030. que essa é a pior situação da demanda de petróleo. Então, assim, ele estima que em 2025 esse negócio vai pegar. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. E também prevém que a nova era exigirá alternativas sustentáveis. Então, assim, empresas como a BP, a Royal Dutch Shell, elas estão investindo fortemente em novos produtos, em produtos sustentáveis. E essa é uma posição de várias empresas no mundo do petróleo. Outra situação é que o dólar vira em queda e fecha a R$5,04. A espera de quê? A espera da Selic. A Selic, que é a taxa de juros do Brasil, ele deve ter um incremento de 0,75. Pelo menos isso é estimativa do mercado. E, sendo assim, o dinheiro foge do dólar e vai para o investimento no mercado de Bolsa de Valores, que já bateu 130 pontos. E a tendência é que ela vá mais à frente, que ela chegue a 150 mil pontos até o final do ano, é o que estima o setor bancário. Bom, fiz esse levantamento aí para vocês darem uma olhada de como é a movimentação aí do mercado anual de combustível. Se você for pegar aí, em 31 de 12 de 2019, o petróleo na Europa era R$66,00. Foi para R$51,80 no final do ano passado e está em R$74,00 agora. Um crescimento do ano passado para agora, o petróleo subiu 42%. Nos Estados Unidos, ele saiu de R$61,00, caiu para R$48,00 e já está em R$72,00 agora, no dia de ontem. E fechou a R$48,64 de alta nesse ano. O dólar fechou o ano passado a R$5,19 e já está em R$5,04 com a queda de R$2,88. Mas em relação ao final do ano passado para 2019, o crescimento foi pesado, foi de quase 30%. Então assim, você vê que o dólar subiu e já caiu, já deu uma despencada em relação ao ano anterior. Bom, só para fechar aqui também, falar sobre hidratado, que ele também, esse ano, tem um incremento aí de 46%, como também, isso aí é o entenol hidratado e o entenol anidro, esse ano, isso aí em São Paulo, peguei só uma praça para ter uma visão, fechou também com 43% de alta esse ano. Então, já o ano passado o anidro já cresceu 10% em relação ao ano anterior, e aí já acumula em dois anos aí mais de 50% de alta. Então, é uma alta muito forte, mas é isso aí. O mercado, na oferta e na procura, funciona dessa forma. Lembrando a vocês que hoje tem o Atcotep e tem esses impactos aí de preço nos combustíveis. O que está em vermelho é aumento, o que está em amarelo 0x0, e o que está em verde é redução. Então, cada um tem sua praça aí, é bom olhar e antenar sobre esses assuntos. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês pelo dia de hoje. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Se cuidem, saúde a todos vocês. Se você gostou desse canal, vai lá no YouTube Nelly Wanderlei, assina lá para receber diariamente, às 8 horas da manhã, notícias do petróleo do Brasil e do mundo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.